Bom, na aula passada, nós vimos algumas características de desempenho para que consigamos validar, fazer a validação analítica de um determinado método em um laboratório, certo? Hoje nós iremos introduzir mais alguns parâmetros para fazer essa validação analítica. E um desses parâmetros é chamado limite de detecção, LD em português ou LOD em inglês. O limite de detecção representa a menor concentração de uma substância que pode ser detectada, mas não necessariamente quantificada, utilizando determinado procedimento experimental. Então essa aqui é a fórmula para calcular o limite de detecção. Ela é 3 vezes um S, que é um desvio padrão, dividido por um A, que é o coeficiente angular da curva de calibração que aprendemos na aula anterior, certo? Sendo que esse desvio padrão é a estimativa do desvio padrão de uma resposta, que o equipamento te dá, que pode ser a estimativa do desvio padrão do branco, de 20 repetições de um branco utilizado no seu experimento, no seu procedimento experimental, certo? E A, conforme eu já disse, é inclinação da reta ou coeficiente angular da curva analítica, tá? Bom, então o LD, ele te dá um valor. Esse valor é dado em uma unidade de concentração ou massa, vai depender da sua curva de calibração, vai depender da curva de calibração que você utiliza, né? A unidade do eixo X da curva de calibração. Então esse LD, ele vai te dar a mínima quantidade que o equipamento consegue detectar, tá? Agora existe um outro parâmetro chamado limite de quantificação, LQ ou LOQ. O limite de quantificação representa a menor concentração de uma substância que pode ser medida quantificada, que pode ser quantificada, utilizando um determinado procedimento experimental. Qual a diferença do LQ para o LD que vimos anteriormente? O LQ, o próprio nome já diz, é limite de quantificação. Essa quantificação, ela garante que aquele resultado, aquele mínimo resultado obtido, ele tem uma segurança analítica, ele tem uma precisão e uma exatidão assegurada naquele valor, certo? E por isso, o limite de quantificação, ele é multiplicado por um fator de 10, ou seja, o LQ é um valor maior do que o LD, para que garanta realmente que o meu analito numa amostra possa ser, tanto detectado quanto quantificado. Então, logicamente, o LQ é um valor maior do que o LD, para garantir que o analito seja quantificado na minha amostra. Então, esses dois parâmetros é extremamente importante, ele é bem usado na validação de métodos analíticos. Novamente, o S é estimativo do desvio padrão, e o A é a inclinação da reta, ou seja, o coeficiente angular da curva analítica. Bom, então aqui tem um exemplo para vocês calcular o limite de detecção para um determinado experimento. Então, o técnico em química fez a determinação de chumbo no sangue. Para isso, ele preparou uma curva de calibração, obtendo um coeficiente linear de 0,345 e um coeficiente angular de 30,5. Para o cálculo do LD, ele fez 20 repetições do branco de calibração, obtendo um desvio padrão de 0,234. A pergunta é a seguinte, qual o LD do equipamento utilizado? Então, o LD do equipamento utilizado vai ser somente jogar esses valores na fórmula aqui exposta e vai obter o valor de LD do equipamento. Lembrando que a unidade desse LD vai ser a unidade na qual você irá utilizar para montar a curva analítica. Bom, então para quem tiver mais interesse, nós publicamos agora recentemente um trabalho na Analytical Methods que fala um pouquinho sobre essa parte de validação de métodos analíticos, na qual nós desenvolvemos uma validação de um método analítico para um sistema, que a gente chamou de GASMIS, sim, um sistema para determinação de formaldeído gasoso. Então, quem tiver mais interesse pode ler um pouquinho sobre essa parte. Bom, e aqui um outro exemplo para você calcular um LQ do experimento abaixo. Então, um técnico de química fez a determinação de chumbo no sangue, para isso ele preparou a curva de calibração, a curva analítica, obtendo o coeficiente linear Tau e o coeficiente angular de 30,5. Para o cálculo do LD, ele fez 20 repetições do branco, aqui ele te deu o valor das 20 repetições do branco e ele está te pedindo qual LQ do equipamento utilizado. Observe que no exercício anterior do LD, ele já te dava o desvio padrão dessas medidas. Aqui, para complicar um pouquinho, ele te deu as 20 medidas, medidas que o equipamento te ofereceu, te forneceu. Só uma correção, esse valor aqui não é em miligrama por litro. Isso aqui são as medidas da resposta do equipamento. Aí ele te pergunta qual o LQ do equipamento utilizado. Então, novamente, vocês vão calcular o desvio padrão dessas medidas aqui. Vão jogar naquela fórmula agora do LQ, o desvio padrão obtido dessas 20 medidas do branco. O valor de A, ele te fornece aqui, de 30,5. Então, você é só jogar na fórmula. Muitos podem perguntar, e o coeficiente angular? Eu vou usar para alguma coisa aqui? Não. Isso aqui é um dado somente para você entender, selecionar o dado correto, que seria o coeficiente angular, faltou um RQ, e não o coeficiente linear. Certo? Bom, então vamos agora fazer uma correlação entre esse limite de quantificação. Tentar entender um pouquinho mais e fazer uma correlação entre o LD e o LQ. O LD e o LQ são expressos em unidades de concentração, da forma que eu disse. Então, se você estiver usando no seu eixo X da curva analítica com uma concentração de miligrama por litro, o seu LD e o LQ também vão ser dados em miligrama por litro. Lembra-se que o LD e o LQ é a concentração ou a quantidade mínima que o seu equipamento pode detectar, no caso do LD, ou quantificar, no caso do LQ. Então, essas unidades são em concentração. Porém, se você estiver utilizando o seu eixo X, da curva analítica nanograma, uma massa, por exemplo, ou miligramas e tal, o valor do LD e do LQ vai ser em nanogramas ou miligramas. Vai depender da unidade X, do eixo X da sua curva analítica. Não se deve esquecer que a determinação do LQ representa um compromisso entre a concentração, a precisão e a exatidão exigidas. Então, o LQ é um valor que tem uma precisão e uma exatidão associada a ele, diferentemente do LD. E por isso que o LQ é um valor maior e, portanto, mais rigoroso, é um valor mais exato na hora de se calcular. Quando decresce o nível da concentração do LQ, a medida torna-se menos precisa. Concentrações menores de LQ, o equipamento tem uma maior dificuldade de quantificar esse resultado. Então, a dispersão entre as várias medidas para obter o LQ, os desvios padrões ali daquele branco, ele acaba sendo, a dispersão sendo maior, o que torna, o que decresce o nível de concentração aqui, o que torna menos precisa, desculpa, a medida do LQ. Se houver necessidade de maior precisão, uma concentração maior deve ser registrada para o LQ. Bom, isso daqui para vocês praticarem em casa, esses critérios que eu disse aqui para vocês, e agora vamos para um outro parâmetro da validação de métodos analíticos, que se chama seletividade. O que é a seletividade? Primeiramente, a seletividade garante que o sinal da resposta do seu equipamento seja exclusivamente do composto de interesse. Quando você pega uma determinada amostra, existem diversos compostos químicos. Então, garantir que a resposta que o equipamento está gerando é do analito de interesse, é o que nós chamamos de seletividade. Ou melhor, que é exclusivamente do composto de interesse ou daquela classe de composto de interesse, é chamado de seletividade. Se a seletividade não for assegurada no seu procedimento experimental, a linearidade, a exatidão e a precisão estarão seriamente comprometidas. Então, um método que produz resposta para vários compostos químicos com características em comum pode ser chamado de seletivo, conforme o exemplo plotado aqui. Aqui nós temos um cromatograma, e no caso aqui nós temos os picos que eluíram dessa corrida. Então, observe o seguinte, esse cromatograma foi obtido através de um GC-MS, um cromatógrafo a gás acoplado a um espectrômetro de massas. Vocês não estudaram esse equipamento ainda, mas vocês irão estudar mais para frente. Então, o que eu estou querendo dizer com a seletividade? Aqui vocês observam, isso aqui é um método analítico desenvolvido, que gerou esse cromatograma, e vocês podem observar que todos os compostos saíram, coeluíram aqui, separadamente, ou seja, não houve aqui a sobreposição ou a coeluição desses compostos. Ou seja, eu consigo identificar cada um desses compostos de forma separada, sem que um interfira na análise do outro. Até mesmo, por exemplo, quando a gente pega esses dois compostos aqui, que os picos deles ficaram muito próximos entre si, mas quando a gente amplia esse cromatograma, por mais que a resolução não tenha sido tão alta, você consegue sim separá-los e quantificá-los separadamente. Então, é isso que é um método seletivo. É um método no qual eu consigo obter a resposta de cada analito de forma seletiva. Ou seja, um analito, um composto presente na amostra, não interfere na análise do outro. Isso é chamado de seletividade. E é um parâmetro importantíssimo, visto que se eu não tenho essa seletividade, eu não vou saber qual é o composto de interesse. Agora, existe um outro parâmetro também chamado de especificidade. Esse parâmetro é um pouquinho mais rigoroso do que a seletividade. Podemos entender assim. Então, a especificidade de um método é o seguinte. Um método instrumental que produz resposta para uma única substância de interesse, normalmente um dado elemento, pode ser chamado de específico. Então, como vocês viram lá na seletividade, eu tenho que separar todos os meus compostos, eu tenho que ter a separação de todos eles. Agora, se eu tenho um método analítico, que é utilizado para a detecção ou a quantificação de somente uma substância de interesse, ele só é usado para uma substância, esse método é chamado de específico. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma reaçãozinha química, que ela é uma reação química com alta especificidade. Por exemplo, aqui nós temos o formaldeído, ele vai reagir com o que nós chamamos de reagente de Nash, que é essa substância aqui. E essa reação do formaldeído vai produzir esse 3,5 de acetil 1,4 de hidrolutidina, é o DDL, e esse composto, e essa reação, ela é específica para formaldeído. Embora existam outros aldeídos, como, por exemplo, o acetaldeído, o propionaldeído, entre outros aldeídos, essa reação, ela só acontece com o formaldeído, ou melhor dizendo, ela acontece majoritariamente com o formaldeído. Ela pode até acontecer com outro aldeído, por exemplo, como o acetaldeído, mas a quantidade que acontece, a porcentagem de reação com acetaldeído, é muito baixa, conforme mencionamos aqui, 1% da reação total. Então, a gente diz que essa reação, esse método analítico, ele é específico, porque ele é utilizado para a análise, podemos dizer assim, somente de um analito. Então, ele é específico para a análise de formaldeído. Um outro parâmetro importante na validação de métodos analíticos é a sensibilidade. A sensibilidade de um instrumento, ou método, é uma medida da sua habilidade em discriminar pequenas diferenças na concentração de um analito. Então, qualquer variação que acontece nessas diferentes concentrações de um analito, gera uma resposta ao equipamento. Então, a sensibilidade é o quanto dessa resposta varia à medida que uma massa ou que uma concentração de um analito passa por um determinado detector, podemos dizer assim. Então, como avaliar a sensibilidade? A avaliação da sensibilidade é feita através de uma curva de calibração, na qual a sensibilidade é a inclinação da curva. Então, o coeficiente angular dessa curva é a sensibilidade. Então, quando vocês fizerem a curva de calibração, vocês viram que um parâmetro que a gente avalia é a linearidade, né? Então, aqui a linearidade é 0,9971 e um outro parâmetro é o coeficiente angular. Esse coeficiente angular nada mais é do que a sensibilidade e a unidade desse coeficiente angular vai ser a resposta, né? Que aqui é em microvolts por segundo dividido pela massa que aqui foi em nanogramas. Então, a sensibilidade desse equipamento é 0,6916 microvolts por segundo microvolts segundo por nanograma quer dizer o seguinte que a cada nanograma a variação da minha área, né? Da minha resposta do equipamento é 0,6916, tá? A sensibilidade é um parâmetro importantíssimo de se avaliar conforme esse exemplo 8 aqui. Então, eu tenho um exemplo no qual eu preparei duas curvas de calibração, duas curvas analíticas de calibração externa, tá? Uma curva somente com o solvente de água destilada e uma outra curva com o solvente de água salina, tá? Então, observem o seguinte, se eu perguntar para vocês qual desse método apresenta uma maior sensibilidade utilizando somente a água destilada como solvente ou a água salina como solvente. Então, as duas curvas foram plotadas aqui, tá? Aqui, esses pontinhos em azul são referentes à curva analítica em água destilada e os em vermelho referente à água salina. Então, observem que a sensibilidade da curva analítica utilizando a água destilada ela é maior do que usando a água salina. Olha, 0,1659 é maior do que 0,1617, certo? Então, a água destilada apresenta uma maior sensibilidade neste caso aqui, certo? Bom, um último parâmetro utilizado é o que nós chamamos de robustez. O que é a robustez? De acordo com o método, a robustez de um método mede a sensibilidade que este apresenta face a pequenas variações, ou seja, se o meu equipamento sofrer alguma variação relacionada à temperatura ou à pressão ou qualquer outro tipo de variação, o quanto esse meu equipamento vai aguentar? Ou seja, ele vai ser sensível exageradamente a essas variações ou não vai ser sensível? Isso significa o que nós chamamos de robustez, o quanto o meu equipamento é robusto. Em análise instrumental, os equipamentos sofreram várias melhoras com o tempo. Entretanto, o aumento da sensibilidade desses equipamentos muitas das vezes é requerida, porque quando você tem um equipamento muito sensível, você acaba obtendo, ele acaba sendo sensível a pequenas concentrações e isso interfere também de uma certa forma nos limites de detecção e quantificação do seu método instrumental. Então, por esses equipamentos serem muito sensíveis, eles acabam precisando de uma certa robustez para que não sofra variações como, por exemplo, fatores externos, temperatura, entre outros. entretanto, o que utiliza muitas das vezes para evitar essa falta de sensibilidade é climatizar os laboratórios de análise, fazer outros testes para averiguar realmente a robustez de um determinado equipamento e eu irei falar agora de um projeto, de um trabalho que foi publicado nessa revista aqui durante o meu mestrado que fala sobre a avaliação da robustez também do ICP-OS, do plasma do ICP-OS. Então, uma forma de avaliar a robustez, o quanto esse plasma aguenta avariações, o quanto ele é robusto para determinação de alguns analitos, essa robustez é avaliada de acordo com a razão do magnésio iônico pelo magnésio atômico. Então, o uso da razão da intensidade da linha iônica pela linha atômica para o magnésio é recomendado por alguns autores para avaliação da robustez do plasma, sendo que um plasma é considerado robusto quando essa razão é maior do que 10. Então, é uma forma de avaliar a robustez, o quanto o meu equipamento aguenta a essas pequenas variações. Bom, como tarefa de casa, eu peço que vocês resolvam os oito exemplos dos slides desde a aula, da primeira aula, quando começamos a parte de validação de métodos analíticos até a aula de hoje, e leiam esse artigo de validação em métodos cromatográficos e eletroforeticos. Esse artigo é bem didático e fala sobre todos esses parâmetros de validação de métodos analíticos.